Gente, hoje, dia... Ai meu Deus, eu tô até perdido, calma. Então, hoje, 14 de 5 de 2020, finalmente a gente teve o grande anúncio que a gente tava esperando há tanto tempo. Eu vou tentar não chorar nesse vídeo. Eu não garanto pra vocês, porque... Depois de muitas campanhas, depois de muito desadapto de Pat Jackson, depois dos direitos autorais irem, virem, e o fandom nunca desistir de ter algo bom, ter algo fiel de Percy Jackson, a gente conseguiu. Realmente, a gente conseguiu. Hoje, o Rick Riordan anunciou que vai ter uma série live action de Percy Jackson por Disney+. Ele disse que ele ainda... Tipo, tá começando agora, que tem muito trabalho pra fazer, mas que ele vai tá completamente envolvido. E que vai ser pela Disney+. Ele grava o vídeo com a Becky e ele fala esse vídeo e fala que depois ele vai dar mais informações. Depois ele posta algumas coisas, tanto no Instagram quanto no Twitter dele. A gente sabe que o Percy Jackson dos Olimpianos vai ganhar uma adaptação para o Disney+. E que a primeira temporada, ela vai adaptar o Ladrão de Raios. Que o Rick Riordan e a Becky Riordan vão estar envolvidos em todos os aspectos da série. Ele colocou especificamente, como eu li anteriormente, que ele vai estar em cada detalhe da série. Ele vai estar... A gente tem grande chance de sair uma coisa muito boa e eu tô surtando. A gente ainda não sabe pra quando é a série, não tem nenhuma data. Mas o Rick Riordan, em breve, vai divulgar mais coisas sobre ela. É pra gente aguardar e acompanhar. A gente não sabe o que é, possivelmente vai ser divulgando o diretor, divulgando talvez um anúncio oficial pela plataforma da Disney. Então a gente ainda não sabe o que vai vir, só que aos poucos ele vai lançando. E tudo que ele lançar, a gente vai estar de olho aqui no oráculo. Então vai ter vídeo, vai ter no Twitter. Nos vídeos, eles demoram um pouquinho porque a gente deixa juntar um pouquinho de informação. Mas acompanha, segue a gente no Instagram e segue a gente no Twitter. Que lá, aconteceu, nós postou. Aconteceu, a gente já fala, a gente já sabe. A gente tá correndo, tá ligado em todas as informações, em todo segundo momento. Então fiquem muito espertos com isso, que a gente vai estar... Cada coisa que ele lançar, a gente vai estar atrás, a gente vai estar falando. Nesse momento em que eu tô gravando, Percy Jackson é o Trendy Topics do Brasil e do mundo. Seguido também de Rick Riordan. E a gente tem que o fandom tá em euforia em todos os lugares. Logan Lerma comentando sobre isso também no Twitter. A gente tem essa notícia maravilhosa hoje. Realmente é um dia muito, mas muito, mas muito especial pro fandom do mundo inteiro. Hoje é o nosso marco zero da nossa conquista. A gente conseguiu. Eu tenho a agradecer, primeiramente, a todos vocês que seguem o Oráculo e todos os fãs de Percy Jackson que nos ajudaram a manter essa campanha, a manter esse fandom vivo. A gente teve aqueles filmes, mas não foi bom. A gente continuou tendo os livros e o fandom poderia simplesmente ter morrido, porque hoje o mundo é muito visual e não. A gente continua aqui. A gente continuou firme e forte. O fandom não morria. O fandom continuou crescendo. A gente sempre querendo mais e mais. A gente desejando uma adaptação decente. Eu não tenho mais o que falar. O fandom é muito bom. Aâmica. Obrigado.